Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui é o Pedro Team 23 E nós hoje pessoal vamos a um vídeo muito especial de FIFA 16 É verdade, malta, a EA ofereceu-me 3 jogadores para o nosso Ultimate Team Foi uma fantástica surpresa, desde já muito, muito obrigado pela EA confiar em mim Confiar no nosso conteúdo, porque como eu já disse, o canal não é só meu, o canal também é vosso E pessoal, estou mesmo feliz porque eles ofereceram-me os 3 melhores jogadores do FIFA Ronaldo, Messi e Neymar O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vem aí mais vídeos com conteúdo É óbvio que agora com estes 3 jogadores nós podemos fazer várias coisas, malta Por isso é que eu estou a fazer este vídeo para vocês me ajudarem a construir uma equipa à volta destes 3 jogadores Digo aí plantéis e também podem dizer aí ideias para vídeos Por exemplo, Ronaldo e os amigos, Messi e amigos Vamos fazer assim este tipo de séries se vocês quiserem Sérias não, este tipo de vídeos, ok? Porque a série é só uma, que é Ultimate Team Eu posso construir uma equipa à volta do Ronaldo Mas para já, malta, para já, eu quero que vocês digam também Uma equipa espanhola para construirmos à volta destes 3 jogadores Jogadores, malta, eu estou muito feliz mesmo É uma grande novidade, eu meti nas minhas redes sociais Que a EA tinha-me dado estes 3 jogadores Muitos de vocês se calhar já sabem, mas outros se calhar não Portanto, eu decidi então fazer este vídeo Também para vocês me ajudarem a dizer algumas ideias Para nós aproveitarmos estes 3 jogadores Eu continuo com a minha equipa da Liga Portuguesa Com muitas cartas e informes que eu consegui comprar E calharam em pack openings Continuo a trazer jogos com essa equipa Ok, malta, mas também muito feliz Porque temos o nosso Ronaldo acima de tudo Temos o nosso Cristiano Ronaldo Temos Lionel Messi E temos Neymar Malta, meu Deus Meu Deus Se vocês quiserem um vídeozinho com estes 3 jogadores Diga-nos comentários para eu trazer brevemente Aliás, quando vocês disserem a equipa Para fazer à volta destes 3 jogadores De Ronaldo, Messi e Neymar Eu vou então construir a equipa E depois vou gravar no Ultimate Team para vocês Vai haver vários vídeos, como é óbvio Malta, eu só quero é trazer bom conteúdo para vocês Ok, malta? Vou continuar, como é óbvio, a trazer pack openings Não é por isto que vai deixar de haver pack openings E atenção Estes jogadores que me calharam São o primeiro dono Não posso vendê-los Ok, não posso vendê-los Porque são... Não dá para vender Ok São on-trade Digamos assim E bem pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desta grande, grande surpresa Que a EA nos fez Fiquem bem Joguem muito E tchau 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 Tchau